Olha só, tem um movimento de, segundo eles dizem aqui, políticos e intelectuais, que pede que o Rio de Janeiro volte a ser a capital do Brasil. Olha que coisa, vamos ver o que tem por trás disso. Essa notícia é sugerida por Liberdade Acima de Tudo, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Você vendo assim, dá até a impressão que é alguma coisa séria, políticos, intelectuais, eu não sei o que lá. Aí você vai ver aqui que, na verdade, é um monte de funcionário público e professor de universidade, e políticos é a Clarissa Garotinho, o pessoal da turma do Garotinho aqui no Rio. O que está por trás desse troço? Vocês sabem, o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil durante muitos anos, até 1960, se não me engano, é isso? É, até 1960. Então, quando foi transferido para Brasília. E daí o pessoal aqui está reclamando que não, que deu problema, porque o Rio de Janeiro perdeu muita coisa, não sei o que lá. Olha, é o contrário, o Rio de Janeiro foi extremamente beneficiado nessa troca. Porque, no final das contas, a capital foi para Brasília, mas ficou um monte de coisa aqui. O Rio de Janeiro é uma cidade que tem um monte de coisa aqui, hospital municipal, estadual, federal, tem um monte de órgão federal aqui no município do Rio de Janeiro, justamente por quê? Porque muita coisa não foi para Brasília, acabou ficando por aqui. E, tanto que o Rio de Janeiro é a cidade que tem o maior número de funcionários públicos no Brasil depois de Brasília. O que realmente é uma coisa impressionante. E a ideia desse pessoal aqui, eles falam que é ruim, não pode, não sei o que lá, que o Rio de Janeiro foi prejudicado com a saída de Brasília, que teria que ter uma indenização ao Rio de Janeiro, e não sei o que lá. E a ideia deles é que é um segundo distrito federal, ou seja, tinha que fazer uma segunda capital. Existem países, de fato, que tem mais de uma capital. Eles dão um exemplo aqui da Turquia, não sei mais aonde, não sei o que lá. Putz Guilherme, mas para com isso, pelo amor de Deus, para que isso? O que tinha que fazer, na verdade, é transferir essa coisa toda do Rio para Brasília e acabar com isso. Vocês sabem, muita gente não queria ir para Brasília na época da transferência da capital. Tanto que a nossa Constituição, a Constituição Brasileira, tem um artigo que diz que o Colégio Pedro II ficará no Rio de Janeiro. O pessoal conseguiu colocar na Constituição Brasileira uma regra para impedir que o colégio, porque o colégio é cheio de esquerdista, cheio de professor esquerdista, não queria mudar do Rio de Janeiro para Brasília, acabou que continuou aqui no Rio de Janeiro, é um colégio federal. Nego colocou, olha a pressão que foi na época, colocou isso na Constituição Brasileira. O endereço do colégio tem que ser no Rio de Janeiro. Realmente. Enfim, é para você ver como é que é essa briga, né? Tanto que, como eu falei, tem muito funcionário público por aqui. E daí o pessoal está tentando falar, você vai vendo aqui a história, ele contando, que não, que o Antony Garotinho, os filhos do Garotinho, não sei o que lá, querem que, qual que é a ideia? É fazer uma PEC para que o Fundo Constitucional seja dividido entre o Distrito Federal e o Rio de Janeiro por 10 anos e depois seja extinto. Olha qual que é a ideia. Isso é outra coisa. Fundo Constitucional, o que que é isso? Brasília, quando foi fundada, não tinha nada lá. Não tinha comércio, não tinha nada. Então você consegue imaginar que a cidade de Brasília não tinha como se manter, não tinha um orçamento para se manter ali, né? Então nem girava impostos suficientes para se manter. Então na época lá do Juscelino Kubitschek foi criado um fundo constitucional temporário para subsidiar Brasília. Então Brasília ficaria recebendo este fundo para se manter enquanto ela não crescia como cidade. Hoje em dia Brasília é uma cidade enorme, tem um monte de prédio, deve receber um bocado de coisa de IPTU, recebe um monte de coisa de ISS, um monte de loja, coisa e tal, mas na época recém-inaugurada tinha muito pouca coisa lá. Então o Distrito Federal vivia desse fundo constitucional. Adivinha, não existe nada mais permanente que um fundo temporário do governo, já dizia, foi o Milton Friedman que falou isso, né? Mas enfim, é isso mesmo, programa temporário de governo, meu amigo, fica para sempre. E foi o que aconteceu com esse fundo constitucional. Até hoje Brasília recebe esse troço lá, mesmo que não precise mais agora. E o que eles querem fazer? Eles querem que isso seja dividido entre o Distrito Federal e o Rio de Janeiro. Olha só. No final é isso, no final eles querem dinheiro. Essa que é... Querem botar o status do Rio de Janeiro de novo como capital federal, embora isso... A diferença faz isso. Uma loucura. O que eles querem no final das contas é isso, é dinheiro. É aquele negócio, não é o que eu falo para vocês. Ex-Estado, ele só serve para isso. Ele serve para roubar a sociedade, roubar a população, enriquecer político, enriquecer amigo de governo, enriquecer funcionário público de alto escalão. É isso aí. É isso que eles querem. Lógico, o pessoal de Brasília fala que não, que o fundo ainda é muito importante para a capital, a existência de mecanismo de financiamento, não sei o que lá, é importante, não sei o que lá. Ou seja, não vai acabar o fundo nunca. E é o que o pessoal quer dividir o Rio de Janeiro e Brasília, dividirem o fundo. Olha que coisa. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.